Policiais militares do 15º BPM e da Companhia de Policiamento Especializado, CPE, foram acionados e compareceram imediatamente ao local. A empresa, que fica na rua 111 no setor industrial, sofreu a tentativa de assalto na manhã desta terça-feira, às 9 horas e 1 minuto. O assaltante estava armado e chegou ao local com um comparsa em uma moto. Ao invadir o pátio da empresa, após ter rendido o porteiro, ele foi surpreendido por um segurança e houve disparos de arma de fogo, mas felizmente ninguém foi atingido. Marcas de tiros ficaram em um carro, na estrutura do teto da garagem de veículos no pátio e no portão principal de entrada da empresa. De acordo com as informações, os assaltantes chegaram até a empresa em uma motocicleta. Eles pararam a moto aqui em frente, o garupa desceu, portando arma de fogo, rendeu o porteiro, aproveitando que o portão estava entreaberto, certamente por alguém ter adentrado a empresa para cuidar de algum serviço inerente à firma, e então rendeu o porteiro. Quando ele ia levando o porteiro para o lado do escritório, após já ter passado nesse primeiro prédio, logo na entrada aqui do portão principal, deparou já no pátio do centro com um segurança que estava um pouco mais acima do lado da garagem dos veículos. Neste momento, de acordo com as informações, embora vítimas e testemunhas tenham preferido não gravar a entrevista, o assaltante teria assustado, começado a atirar e retornado correndo em direção ao portão, quando já aqui fora montou na garupa da motocicleta e fugiu com seu comparsa. Foram efetuados alguns disparos, conforme as marcas que nós já mostramos, que ficaram tanto no veículo, quanto na estrutura aqui do teto da garagem e também aqui do portão principal, mas segundo as vítimas, tanto segurança quanto a gerente da empresa que preferiu não gravar a entrevista, teriam sido disparos efetuados pelo próprio autor da tentativa de roubo, que estaria então armado, já havia rendido o porteiro aqui no portão e o levava em direção ao escritório, exigindo dinheiro com a arma apontada em suas costas. A polícia militar foi acionada e imediatamente várias guarnições do 15º BPM e também da companhia de policiamento especializado compareceram ao local para os primeiros levantamentos e começaram aí então o trabalho no sentido de identificar e capturar os autores. Vale frisar que há cerca de dois meses essa empresa havia sofrido um assalto à mão armada. A polícia ainda trabalha na ocorrência com o objetivo de identificar os autores, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia ainda trabalha na ocorrência com o objetivo de identificar os autores,